Hoje nós vamos congelar beterraba Eu já lavei, ela tá com a casquinha porque eu acho mais fácil tirar depois que eu cozinhar Aqui eu tenho essa panela Que é muito boa E eu botei água e um pouquinho de vinagre Pra ver se não escurece a água, só isso Então aqui é onde eu vou colocar as beterrabas pra cozinhar no vapor Vou deixar essa água ferver e começar a sair a fumacinha aqui Depois eu coloco outra tampinha, que essa daqui não vai dar tudo isso, né? Então vamos ver se a gente vai acertar Enquanto isso eu vou preparando a água Pra na hora que a beterraba estiver cozida, eu colocar ela Aqui eu já tenho a panela com água E vou botar o gelo Na hora que nossa amiga aqui estiver pronta Tá bom? Vamos ver se eu acerto, né gente? Tenho cenoura pra congelar Tem algumas coisas ali que eu comprei demais E preciso guardar Porque nada se desperdiça Pronto, agora vamos colocar a beterraba aqui, ó Já tá fumaçando, fervendo, tá vendo? Então vamos lá Vamos lá Uh, uh, uh Vocês não tem noção de como eu tenho medo de me queimar Gente, essa panela Eu tenho há mais de 30 anos Essa panela aqui Foi minha mãe quem deu Ela faz tanta coisa Que eu nem usava Agora que eu tô começando a usar Que eu me interessei pela cozinha, né? Pelos videozinhos Ui Ui, o vapor tá queimando meus dedos Por isso que eu tenho que ter cuidado Pronto Agora, ó A mesma panela Da mesma Da mesma marca Aí vem Fazendo aqui, ó Uhul Então, olha como ela tá Vou botar água sanitária por aqui Pra ver se Tiro isso Mas é lavada, viu gente? Isso é desgaste do tempo mesmo Mas eu vou Uh, meu Deus Ainda faltou uma Pera, gente Que ainda faltou Uma solitária aqui Pera aí Pronto A solitária já foi Agora vamos lavar E Esperar Três minutos Eu vou contar Três minutinhos no vapor Desculpem aí o barulhinho Que é da máquina Que tá lavando A roupa Olha Demorou Oito minutos Tá? Eu devia ter cortado Menorzinho, né? Mas não cortei Então Aqui já tá Águinha com gelo Eu não sei como é Que eu vou tirar aqui Da panela, ó Porque Isso aqui é mais difícil De pegar, né minha gente? Mas eu vou dar um jeito Viu? E Voltarei Pronto, gente Consegui Tirei de um em um Um garfo E Agora eu vou Ó Tirar a casquinha Tá? Quando tiver tudo Descascadinho Eu mostro pra vocês Pronto, gente O ideal É ter aqueles saquinhos Né? Pra gente colocar Mas eu não tenho Então Vamos pra cá Vê Aí, ó Que eu vou fechar Bem fechadinho Tirar todo o ar Ô Como é que faço aqui É Porque com a mão só Gente, fica difícil Pera Ai, ai Jesus Tá feito Olha aqui Ó Delícia Aí vai para O Freezer Meu freezer É pequeno, ó É pequenininho Então tem que Enganchar por aqui Amanhã Amanhã eu vou ver Se eu arrumo ele Ai Vou ver se eu arrumo ele Pra poder ver se cabe mais coisa Porque tem cenoura ainda Pra congelar Tem algumas outras coisinhas Aqui é Grão de bico Aqui, ó Começou desorganizado Minha gente Pelo amor de Deus Ai, ai, ai Agora eu vou botar Mais um copo aqui Com água Para Congelar Pra fazer aquela pedra de gelo grande Tem esses dois Gelinhos aqui Puxa Tá sujo, hein Vixe Pera Sujeira não Hum Sujeira não dá, né Sujeira não dá Pronto Então é isso Isso aqui são carnes Carnes Peixe Peixe Nem sei o que é Depois é que eu vejo Tá bom, então Tchauzinho Olha E Vou virar aqui o vídeo Pra falar um pouquinho com vocês Antes de virar, ó Ficou assim Aqui já tá limpo Aqui já tá limpinho Aí quando isso aqui esfriar Eu vou dar uma Lempada Também Vou lavar E é isso, gente Congelar os legumes Congelar tudo Porque a gente não pode perder nada, né Tudo tá muito caro Então a gente tem que E é uma praticidade, viu Porque quando você vai abrir Pra fazer a saladinha Já tá ali pronto Eu amo legumes Vocês não tem noção Amanhã eu vou ver o que é que tem mais ali na gaveta Acho que tem cenoura Tem jirimum Tem batata Mas a batata eu vou fazer toda Eu vou fazer no forno Tá, gente? Eu vou inventar aqui Pensar numa batata aqui Pra gente, tá? Beijos Deus abençoa Se inscreve no canal E lembrando Que quando a gente tem Deus Tem tudo Deseja sempre o bem pro outro Porque ele volta pra ti Né? Então beijos no coração de todos vocês Viu Viu